E aí Siqueira Ela passou, sarrou, sarrou na minha piroca Ela passou, sarrou, sarrou na minha piroca E quando o Siqueira chegar, nós vamos tacar a piroca Quando o Siqueira chegar, nós vamos tacar a piroca Tacar a piroca, tacar a piroca E aí Siqueira Solta o pontinho pra elas Quando ela ouve o pontinho, o cumbum dela mexe Quando ela ouve o pontinho, o cumbum dela mexe Ela sobe e desce Ela sobe e desce Descendo, descendo, subindo, subindo Ela desce e vai sarrando na piroca dos meninos Descendo, descendo, subindo, subindo Ela desce e vai sarrando na piroca dos meninos Ela passou, sarrou, sarrou na minha piroca E quando o Siqueira chegar, nós vamos tacar a piroca Quando o Siqueira chegar, nós vamos tacar a piroca Tacar a piroca E aí Siqueira Solta o pontinho pra elas E aí Siqueira